O Alapê tá tocando, não vem a hora essa Puta vontade de transar com a sátima de chupar Puta vontade de comer essa chupar Isso aqui é de uma cabeleira sustentada pra caralho Puta vontade de transar com a sátima de chupar Puta vontade de transar com a sátima de chupar Puta vontade de transar com a sátima de chupar Puta vontade de transar com a sátima de chupar Puta vontade de transar com a sátima de chupar Esse papo de love não dá, não dá, não dá Ele é malvado Ah, 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 moça pra que precipitado, eu vou te botar Trepa, 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 trepa Meu morning, canal do cabeleira, processada, tem as melhores sequências Puta que pariu, acessa lá seus filha da puta Ah, 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 moça pra que precipitado, eu vou te botar Porque ela é louca, não se perde demais, perde meu zinc demais Vem falar de amor, depois a culpa é minha Ah, 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 esse papo de love não dá, não dá, não dá Ah, 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 moça pra que precipitado, eu vou te botar Porque ela é louca, não se perde Ah, 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 esse papo de love não dá, não dá, não dá Trepa, trepa Ah, 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 moça pra que precipitado, eu vou te botar Pode falar porque ela é louca, sempre perde demais, perde meu zinc demais Vem falar de amor, depois a culpa é minha Pai, que eu te avisei, ninguém te forçou Relacionamento, eu vou vacio, eu vou rolar Vai com a tcheca no bico, dá roupa de bandido Ele é bandido, aqui na praça, seu não Pode botar pra ritma Esse é o cabelo de festa Tá nervoso demais, tá vendo só as historinhas jogando Pai, que eu te avisei, tá nervoso demais, tá vendo só as historinhas jogando Pai, que eu te avisei, tá nervoso demais, tá vendo só as historinhas jogando Eu dou meu valor e ela tá de volta Toda revoltada e muito gostosa Essa putaria é liberada, então, bro, de conforto Com a janela que não queria soltar Não tem que ir pra se mostrar Minha moda ensina a luta E a filha da puta Tá se feliz, tá nervoso demais Tá vendo só que a história que a jogana Tá se feliz, tá nervoso demais Tá vendo só que a história que a jogana O que mais que eu te avisei Ninguém te forçou A joelha e fecha os olhos, começa em sua oração Esse aí é que tinha cabelera sucessada O estilo brasileiro, o estilo brasileiro, o estilo brasileiro O estilo brasileiro, o estilo brasileiro, o estilo brasileiro Elas putas que nós putos rola uma colique Turma de festa e nós gosta muito Levanta as peça, turma do barulho Desistratosfera, ele submundo O culto inveja, se brotar o furo Só eles vivem de onde que é pra chantar Só eles vivem de onde que é pra chantar Toma, desculpa, machucar Os carros com a janela que é pra chantar Só eles vivem de onde que é pra chantar Toma, desculpa, machucar E na balada do Insta, vem pro novo Junto com as amigas pra descer na pele manda mensagem no app fala só sacanagem eu sempre pego viagem é isso aqui a dj cabeleira sucessada pra agarrar vamo conversar mais ou menos assim eu vou te machucar eu vou te mafratar hg dance é foda isso aqui é dj cabeleira sucessada pra agarrar eu tô com pele júnior tá em outro patamar valeu eu tô com pele júnior tá em outro patamar eu tô com pele júnior tá em outro patamar eu tô com pele júnior tá em outro patamar eu tô com pele júnior tá em outro patamar eu tô com pele júnior tá em outro patamar Cheirando what you want you no meu pano, tô virgulado E beijou, subabando o meu prazo, o cara do meu lado E o cara do meu lado, o cara do meu prazo, o cara do meu lado E o cara do meu prazo, o cara do meu lado Cheirando what you want you no meu pano, tô virgulado E beijou, subabando o meu prazo, o cara do meu lado Fique sonhando, você jogando Manda pra ela Pode, 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 pode Essa aqui é de jeito que eu acho que é nada pra agarrar Pode, pode, pode 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 Pode, pode Já fiquei sonhando, você jogando Não imaginava Pode, pode, pode Pode, pode Pode, pode Pode, pode Pode, pode Pode, pode Mais seis anos Eu fiz o jet Eu mando Pode, pode 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 Pode Pode, pode Pode Pode, pode 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 Bem, 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 bem piranha Bem safada, bem safada, bem safada Bem, 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 vou botar Vai fazer a posição Esse é ladrão, esse é ladrão, esse é ladrão Tava na pose e faz caramba Esse é o cabelo, esse é o sábado Com a estrela do meu Nós transa em cima da pia No capo do carro e às vezes na coda Nós transa de noite, de dia e de sete pra praia Ela sempre me mama A química aqui é perfeita e nós aproveita o casal sem vergonha Eu amo essa filha da puta E a filha da puta me ama Eu amo essa filha da puta E a filha da puta me ama Eu amo essa filha da puta E a filha da puta me ama Bem, bem, bem Eu amo essa filha da puta E a filha da puta me ama Olha só I need you, I need you right now I need you right now I love you baby Don't let me, don't let me down I think it's in my mind now It's in my head Darling, I hope that you'll be here When I need you no more Don't let me, don't let me, don't let me down Don't let me, don't let me down Caralho I need you, I need you Bad me, don't let me down I want... I want... I need you... But let me down You may not... I need you... I need you... O help do you.... What the... Smao... Is my head... I need you... Is my head... I know... Ahah... Ha... Ha-ha... Hi-ha... I need you... I need you... I love you baby Don't let me, don't let me, don't let me down Don't let me, don't let me down Think I'm losing my mind now It's in my head Darling, I hope that you'll be me When I need you the most Don't let me, don't let me, don't let me down Don't let me down Caralho, baby Esse aí é DJ Cabrera, sucessado Estilo brasileiro, sangue, novo, só novidade Pega essa aí, ó Vida Pega essa aí